O livro aqui foi a minha filha, se eu enganassei de celular. O livro aqui foi a minha filha, se eu enganassei de celular. O livro aqui foi a minha filha, se eu enganassei de celular. O livro aqui foi a minha filha, se eu enganassei de celular. O livro aqui foi a minha filha, se eu enganassei de celular. O livro aqui foi a minha filha, se eu emganassei de celular. O livro aqui foi a minha filha, se eu emganassei de celular. O livro aqui foi a minha filha, se eu emganassei de celular. Podemos dizer que ninguém se atenderia. Quando fez a partir da igreja, ele conta com o levador de sangue. Quando todos olham a morrer de sangue, me sentisse pra morrer, mas nunca ta morreria de sangue. Quando eu me saíam, eu sombriu o levador da igreja, eu vou ver com isso. Eu vou deixar a vida de sangue e a muito mais me senti sozinha. Porque antes daquele dia, eles não eram clientes ou não eram claro, só que eles não eram 1500 e drum. E eles falam e chamam de telefone. Então, eles falam de telefone. Eles falam e falam que falam que não tinha mais de сколько a gente que estava exterr... Então, eles falam que eles falam que não se falam que não fosse... Isto é que você nunca era bem. e de que se siga chegando. Vários filhos e diviniam os jogadores. Então o bairro pra ajudar-te a fazer, que vai passar a dança e do fracar. Vários filhos, Isto não me odeia mais que as se senti a vítimas de 15 anos. Vários filhos de Jesus такую... Eu sempre veni e dormir, a vontade de lutar-te, de estar em ser humano. E estar rem otras pessoas. Estabamos a mais da vida para nos habitantes. Agora eu estou a ensinamento de Deus, Obrigado.